A Universidade Federal de Uberlândia, em Monte Carmelo, realiza um projeto voltado para crianças de 9 a 12 anos. O projeto auxilia no desenvolvimento do raciocínio lógico, estimulando a criatividade e a capacidade de resolução de problemas, além de crescer o pensamento computacional. E a ideia toda é instigar o pensamento computacional deles, aonde eles começam já a ter a familiaridade com o raciocínio lógico, com esse pensamento computacional, e também despertar neles a vontade, o pertencimento à Universidade Federal de Uberlândia. A tecnologia está cada vez mais se tornando parte da nossa vida, né? Então o pensamento computacional com certeza ajuda a criança a pensar mais logicamente, mais nessa área tecnológica. Para a execução dos projetos, a universidade conta com os alunos da própria universidade, que orientam as crianças, dão as aulas e ainda tiram as dúvidas dos pequenos. Depois de ter entrado no projeto em si, eu fiquei muito apegado à atividade que a gente executa, porque de certa forma é muito importante incentivar essa habilidade lógica e computacional nas crianças de hoje em dia, porque é uma área que está crescendo cada vez mais, estimulando os jovens, acaba que dá mais estabilidade para a área da computação em geral. Eu vejo a importância muito grande de eles reunirem, de conhecerem outros lugares em vez de só a escola e a cidade. O porquê? Porque eles mexem em tecnologia e veem como é diferente, não só para brincar, mas sim para estudar. As crianças que fazem parte do projeto se dedicam nas aulas e almejam no futuro ingressar na universidade. Uma experiência muito, muito incrível e única para a gente estar podendo participar. E eu provavelmente futuramente quero estar aqui para fazer o meu curso aqui. Eu provavelmente quero fazer todos os cursos da minha vida aqui. É um lugar muito incrível, grande. É muito bom porque pode me ajudar, porque eu pretendo bastante vir fazer faculdade aqui. Alguns já até criaram seus projetos. Nós fazemos uns projetos muito bons, nós já vestimos futebol, nós já colocamos um jogo de caçar um palão e nós estamos fazendo de labirintos agora. Aprendi a criar jogos, aprendi a criar labirintos, várias coisas. Isso pode me ajudar na faculdade, né? Nessa quinta-feira, os alunos receberam os uniformes. Para isso, o programa contou com apoio de parceiros. O Leandro é pai de um dos alunos e é um apoiador junto com a sua empresa. Para nós, a WN, é muito importante estar apoiando esse tipo de evento. Um evento que é voltado para as crianças. Logo, logo, mês que vem já estamos no mês das crianças, né? Chega no outubro. E no incentivo da tecnologia, que é voltado à área nossa. Com as crianças, a gente já está vendo a mudança deles nas escolas. Eles estão mais estudiosos, eles estão mais perceptivos para o interesse para o estudo. Então, assim, a ideia toda é tirar a criança do jogo, a criança só do celular e ela começar a criar os jogos dela, a criar as ferramentas dela de trabalho, de raciocínio e estar ligado à tecnologia. E até a próxima! 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 Legenda Adriana Zanotto